Então aqui estamos na cabine do F-14, vou ensinar como disparar o Mísseis Fenix no DCS. Eu estou aqui com o meu operador de radar ali atrás, o Cleitin, e ele vai passando os comandos. Ele já me avisou que temos uns aviões vindo na nossa direção, então vamos ativar o Master Arms, vamos colocar o Head Up Display no modo de combate Air-to-Air e vamos mudar o HSD para TIDES. Assim a gente pode ver o que ele está vendo ali naquela tela do radar. Vamos mudar o modo de armas, Weapon Selector Up, até a posição SP-PH. Só que como eu também tenho Mísseis Sparrow, eu seleciono os Sparrow antes, SP. Daí eu pressiono o comando Weapon Selector Press para ele mudar para os Mísseis Fenix. E assim o Cleitin lá atrás já mudou a configuração do radar. Eu vou esconder o Mush aqui pressionando a tecla Backspace para o modo TWS. Assim ele consegue... Bem, agora ele falou aqui para a gente que tem inimigos e amigos. Os inimigos são esses pela letra V oposta, de ponta cabeça, e os amigos são aqueles ali com o círculo em cima. E agora o radar já configurou tudo automático, a ordem de disparo. A gente vê os números 1, 2, 3 e 4. E aquele que está mais clareado é o que passa as informações. A gente vê lá no RA, ele está a 75 milhas náuticas. Temos uma aproximação dele aí de uma taxa de 1.068, que a gente vê ali do lado direito. E ali a L, altitude, 32 mil pés, é o que o inimigo selecionado está mostrando. A gente também tem essas linhas pontilhadas nas laterais. Cada linha, cada dash é 20 milhas náuticas, então a gente tem uma expectativa. Agora, o computador já calculou tudo, é só eu disparar o Missile Phonics, que ele vai disparar primeiro no 1, depois no 2, depois no 3, depois no 4. Então, eu seguro o botão Trigger, espaço. Demora alguns segundos. E ele disparou o primeiro Phoenix. E a gente vê que apareceu um número ali, 92, 91. Essa é uma contagem regressiva até o Missile Phonics chegar naquele inimigo. E pode ver que mudou a ordem de disparo. Agora tem o novo 1, o novo 2, o novo 3. Então, se eu segurar o botão de disparo, espaço, Trigger. Ele vai lançar mais um Phoenix. Cara, olha que legal. Na hora que passa por trás do Missile, o avião chacoalha todo. Vou segurar de novo para lançar o segundo Phoenix. E mais uma vez, o quarto Phoenix. E agora a gente pode ver aqui, que as contagens regressivas apareceram para os outros alvos também. E temos 40 segundos, 60 segundos, 80 segundos, 70 segundos até eles atingirem. E se eles não mudarem de direção? E eles não vão. E como estava no modo de TWS, ele não lançou no amigo, que está identificado por aquele meio hemisfério ali em cima. Nesse tempo, a gente pode ir conversando com o Cleitinho ali atrás. Ei, Cleitinho. Você vai praticar bastante DCS com o F-14 durante essas férias aí? Acho que você tem que treinar bastante, hein, Cleitinho? Vamos lá. E a gente pode ver que começou uns números a piscar ali. Esses números piscando significa que, para aquele início, para aquele alvo, já começou o radar ativo na ponta do Phoenix. Então, a gente pode ver que ele vai atingir. Pronto. Atingiu. Temos 10 segundos. Já está ativo o segundo Phoenix. Vai atingir o segundo alvo ali na frente. Beleza. Aqui está. Terceiro e quarto já vão ser atingidos também. Mais um. Cadê? Ah, está ali. E o outro? Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Pronto. Com um operador de radar tão bom como o Cleitinho ali, da Pulga, fica muito fácil. Então, é isso. Não tem mais nada o que fazer. É o que eu expliquei aqui para vocês. É só vocês treinarem. Treina aí também, hein, Cleitinho. E seguir esses comandos. O Jester, né? Desculpa, o Cleitinho, o operador de radar ali, ele faz tudo para vocês. Isso aí. Antes de finalizar o vídeo, algumas informações importantes. O Míssel Fênix, o Míssel Fênix, o Míssel Fênix, é um Míssel do tipo FOX-3. Aliás, foi o primeiro FOX-3 a ser desenvolvido e utilizado. Isto significa que ele é lançado para um alvo detectado pelo radar do avião, e depois de um certo tempo, ele liga o próprio radar na frente dele para localizar o alvo e acertá-lo com precisão. A vantagem de se utilizar um FOX-3 com radares no modo TWS significa que o inimigo não sabe que tem um radar de um avião alocado nele, e ele só vai receber o aviso de Loki quando o radar do Míssel Fênix passar a detectá-lo, o que normalmente já é tarde demais. Mas repare no tamanho do Míssel Fênix comparado ao Míssel Sparrow, por exemplo. É quase do tamanho de um ônibus escolar essa porra. Por ele ser tão grande e tão mais pesado, não usem ele como se fosse, por exemplo, um IM-120 M-RAM. O F-14 é um avião muito potente, com muito combustível e possui um radar que consegue ver de muito longe. Então aproveitem destas características do avião e voem o mais alto e mais rápido que puderem para utilizarem o Míssel Fênix. Não usem esses Mísseis próximo ao chão e em baixa velocidade. Por causa do tamanho e da massa deles, os Mísseis Fênix não conseguem manter altas velocidades no ar mais denso. Tentar usá-los fora das condições ideais não terá grande alcance, e o desempenho para corrigir a trajetória para atingir os alvos será bem ruim. Então lembre-se de voar alto e voar rápido para dispararem os Mísseis Fênix. Tentar usá-los fora das condições ideais não terá grande alcance.